Busquei solução, tu quis confusão, então falou bye bye, eu tô indo pro bailão Cansei de sofrer, tô saindo da tua vida, não vou mais correr, pode ficar com as amigas Não vou mais correr, pode ficar com as amigas Falou tchau tchau, falou tchau tchau, essas meninas do roxinho lindo no vale um real Quem é que vai produzir isso daí? É o JC? É o DJ JC, né? O tal do moleque sacana Busquei solução, tu quis confusão, então falou bye bye, eu tô indo pro bailão Cansei de sofrer, tô saindo da tua vida, não vou mais correr, pode ficar com as amigas Não vou mais correr, pode ficar com as amigas Falou tchau tchau, falou tchau tchau, essas meninas do roxinho lindo no vale um real Falou tchau tchau, falou tchau tchau Essas meninas do roxinho lindo no baile real Falou tchau tchau, falou tchau tchau Essas meninas do roxinho lindo no baile real Quem é que vai produzir isso daí? É o JC? É o DJ JC, né? O tal do moleque sacana Nós cria, eles copia E aí, quem foi que insano? Vai com mais uma nas pistas